A televisão é um ambiente muito maluco, sabe? A televisão é um ambiente muito maluco, porque... Principalmente quando você trabalha nesses canais periféricos, assim, tipo a Bandeirantes. A gente nunca sabe o que vai dar certo e o que vai dar errado. Você nunca sabe. É impressionante, você não sabe. Eu fazia um programa diário, a gente criava expectativa sobre um programa que não dava certo, e o outro dava certo pra caralho. Você falava, caralho, o que aconteceu aqui? Você não tinha como saber. Sabe o que aconteceu? A Globo botou um filme bosta. Entendi. A Globo botou um filme bosta que teve uma morte muito violenta, que aí a galera saiu, correu pro SBT, chegou no SBT, tava no comercial, o cara foi pra recorte, tava passando pastor, o cara caiu em mim. Então é um acaso muito grande, quando você trabalha nos canais periféricos. A Globo só se fode quando faz bosta. Porque, não sei se na casa de vocês assim, mas eu quando era pequeno, é muito louco isso, que ninguém para pra perceber o que que dá audiência, o que que não dá audiência. É louco isso. Quando a gente era pequeno em casa, eu me lembro, a gente tinha o costume de deixar na Globo porque a gente gostava do barulho da Globo. A Globo tem, velho, tô pra te dizer que 60% da audiência da Globo é gente que tá na cozinha e cagou porque tá passando. Ou restaurante. Entendeu? Tá ali. Ou do flow. Mas, cara, é muito louco porque você tá muito habituado com a imagem da Globo. A Globo tem uma imagem, a Globo tem uma linguagem visual. O que o Hans Donner fez com os plim-plim, aquelas merdas. Tem o status, né? A Globo é a Globo. Se passa a Globo na tua TV, o seu ambiente tá com status superior. Isso. A Globo é outra coisa. Então, assim, o cara dá 16 créditos pra Globo. Só se a Globo tiver com uma bosta muito desinteressante, o cara tira dali. Aí o cara vai pro SBT, que é povão pra caralho. O povão é o que de vez em quando vai direto no SBT. O resto não. O resto passa pela Globo e tal. Mas o caminho geralmente é esse. Globo, aí vai pro SBT e recorda, fica ali no meio. Só depois que deu bosta nesses vários é que o cara cai lá na Band, na Rede TV e o caralho. TVE nem tá sintonizado. Então, cultura, essas porra, nem passa. Mas então, geralmente, o que chama, o que tem audiência nesses canais, como por exemplo, a Bandeirantes, é três coisas. É humor, violência e sexo. Principalmente violência e sexo. Essas três coisas são coisas que te despertam instintos. Se você vê coisa engraçada, você ri ou você não se conecta. Mas assim, violência é uma imagem. Passou um cara sendo atropelado. Mano, você tá trocando de canais fora. O que tá acontecendo aqui? Isso faz você chamar atenção na hora de ficar zapeando. Por isso que o Datena tem audiência pra caralho. Tem um GC grande escrito assim, Menino é estuprado pela mãe. Você fala, o quê? Pela mãe? Que lota a fã. Por isso tem uns GCs, tudo tem GC. Pra você que tá zapeando, olhar e falar. Como é que é? O cara caiu do 16º andar e sobreviveu? E vamos entrevistar esse cara hoje? Não, eu preciso ver isso. Então é muito na base do zap. Pro cara cair na bandeirante, meu irmão, o cara tem que ter várias chances de parar. E talvez essa dinâmica, ela acaba fazendo com que a TV tenha que se portar de uma certa forma que é meio nociva. Exatamente. É por isso. É foda quando você coloca uma violência e a tua audiência sobe. Isso vai te conquistando, brother. É isso, a audiência é um veneno que graças a Deus vai acabando com a força da internet, com as coisas que a gente faz na internet, a gente vai matando um pouco isso. Porque, meu irmão, eu já vi coisas ali dentro que você fala, pra que isso, cara? Por que precisa fazer isso? Por que precisa mostrar isso? Por que precisa mostrar essa pessoa? Porque vai dar ponto de tirar da Globo. E te digo mais, eu fiz parte desse jogo também. Porque não acha que no CQC a gente ia no congresso pra mostrar o que de bom tava sendo feito. A gente ia lá pra ridicularizar, pra mostrar desgraça. O bom é que a gente queria ver isso. Queria ver os políticos que queriam dizer. Por isso que o CQC foi tão cartártico pra sociedade brasileira. Tem essa função do CQC. E também tem muita injustiça que o CQC fez também. Tem muita coisa... O que você acha da... Eu fico dividido hoje. Quando eu olho pra trás, eu falo, eu sei que foi importante, eu sei que a gente despertou... Você acha que vocês elegeram o Bolsonaro? Eu acho que sim, cara. Serão. Eu acho que não foi o CQC que elegeu o Bolsonaro, não. Seria muita prepotência minha achar que foi o programa específico. Os programas que resolveram fazer piada em cima desse cara deram alto-falante pra ele. E não tô falando só o CQC, não tenho eu esse poder. Tem o Super Pop. O Sionan Jimérez, o não sei o quê. A imprensa que olhava. Olha o absurdo que esse cara tá falando e ao mesmo tempo dando... E ele tava falando algo que se conectava com o brasileiro médio. Não era tão um absurdo assim. Eu não sabia, cara. Prepotência minha. Eu não fazia a menor ideia de que tinha um povo ultraconservador de extrema direita, assim, de poder se conectar com esse tipo de ideia. Mas tinha. Se bem que não foram essas pessoas que elegeram o Bolsonaro. O que elegeu o Bolsonaro foi insatisfação política com a esquerda. É, não dá pra você analisar um fator. Eu acredito que a mídia e o CQC fazendo parte dela foi um fator. Foi um fator. Mas ele é um fator e tem, eu acho que, pelo menos, uns 10 tão importantes... Mas quando você me perguntou, eu falei sim? Só pra na chamada do vídeo, no título, ter é forte. Aí sim, aí sim. Você pode botar aí que, ó, o CQC elegeu o Bolsonaro.